Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos aqui, pela participação das pessoas aqui na internet. Hoje é sábado, mais um dia de sessão de cura. E eu sou o Hitoshi, um missionário, e estou aqui junto com os voluntários, Pacheco, tenho o Kazu e outros voluntários, para ajudar na realização dessa atividade. Essa atividade é bastante importante e nós vamos iniciar entoando as palavras da verdade proferidas por Buda. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças a energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a Terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as sete cores do arco-íris, arqueanjos sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento. Branco é a cor da salvação. Vermelho é a cor da justiça. Violeta é a cor da obediência. Azul é a cor do pensamento. Verde é a cor da harmonia. Prata é a cor do perverso. As sete cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo do grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada bola navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhar. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão via já foi assenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem três aspectos. O passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros. E quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda e irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente. É hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que temeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno. E assim, é também do outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para acender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora, aqui, meu comando, não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mal-espírito neste mundo. Não deverá haver um demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros. Vivem em harmonia. Acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós poderemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real. Creiam que o amor é real. Creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, à luz de Bodhisattvas, nos unimos, juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivemos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui, nós juramos assim fazer. Boa tarde, novamente. E antes de iniciar a sessão, as pessoas que desejarem, podem enviar os nomes aqui no chat. Que a gente preenche o cartão para colocar dentro da caixinha para fazer o ritual aqui da prece da cura. Então, hoje, o tema é Perdão, promessa e preceito. Perdão. Então, procurando uma definição para perdão. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e outras coisas mais. Então, o perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Isso aqui está no dicionário, está bom? Então, o perdão está muito ligado à culpa, algum pecado, alguma coisa que a gente cometeu, ou que alguém cometeu. Então, muitas vezes, a gente quer esconder o passado, a gente quer esconder nossos erros e quer jogar a sujeira para debaixo do tapete. Então, eu já falei algumas coisas assim, que ao vivo é uma coisa. Agora, pela internet fica gravado para sempre. Então, hoje fica mais difícil de falar as coisas. Então, tinha até um ministro que falou uma vez, o que é bom, a gente mostra. E o que é ruim, a gente esconde. Isso aqui ficou gravado bastante também ao ministro do governo. Então, quando a gente tem uma visita em casa, ou no local de trabalho, a gente vai logo arrumando as coisas para ninguém ver a sujeira, a bagunça. Então, é uma coisa que a gente tem esse costume. Não quer mostrar as coisas ruins para os outros. Então, mas o mestre Okawa disse que isso é muito importante. A gente vai refletir sobre o passado. Então, hoje eu vou compartilhar um pouco a minha vida, dos 10 aos 20 anos, mais ou menos. Que muita coisa aconteceu nessa fase. Então, para mim, foi muito fácil lembrar dos 10 anos, porque um dia antes de completar 10 anos, eu mudei aqui para Vila Sonia, para esse bairro. Então, eu tive uma infância de poucos recursos. Então, voltando um pouquinho antes dos 10 anos. Bom, já tinha naquela época, não tinha nome de bullying, mas eu já sofria um pouco de bullying. Então, eu era alvo, por causa do meu nome, Ritoshi, muita gente não conseguia pronunciar, pronunciava errado, colocava apelido, fazia algumas coisas. Eu também tinha uma doença nas mãos, então dava umas bolinhas pequenininhas. Então, ela coçava, estourava e começava a formar feridas na mão. Então, isso aqui estourava e, às vezes, ficava ferida bastante feia. Então, eu passava alguma coisa, enfaixava, às vezes, a mão, as mãos. Então, eu ia para a escola que nem uma unha, enfaixava a mão. Então, o pessoal ficava assim com meio... um certo preconceito. Então, minha mãe falou que, através... o meu pai falou, através da minha mãe, que isso era falta de trabalho. Isso aqui durou uns sete, uns 15 anos. Então, meus pais vieram para o Brasil, com os meus dois irmãos mais velhos, e era o pós-guerra, nos anos 50. Eu estava com, mais ou menos, menos de 30 anos de idade. Então, meu pai trabalhou na roça, fez várias coisas, entrou lá no Amazonas, trabalhou, fez, desmatou as árvores lá. Desde aquele tempo, já fazia isso. Então, ele trabalhou como planificação, foi agricultor, e até quando ele abriu uma oficina mecânica, de precisão. Foi no ano, justamente, o ano de um ano assim. Então, deve ter dado uma certa estabilidade. Mas, quando eu tinha uns 8 anos, eu fui lá na empresa do meu pai, lá e tal, meus irmãos trabalhavam tudo junto. Então, tinha uma empresa que fabrica tofu, aquele queijo japonês, de soja. Então, eles tinham feito uma encomenda do meu equipamento. Então, eu lembro que, na oficina, ocupavam uma boa parte. Então, eram os tanques de nox bem grandes. Até meu irmão pegou uma vez, se eu era pequeno, ele me colocou lá dentro do tanque. Só que eu nem enxergava, né? O que acontecia fora. Ou o tanque era muito grande, ou era muito pequeno. Então, eu não conseguia ver. Isso daí, ocupavam uma boa parte da oficina, né? Deve ter gasto muito dinheiro. Mas, o que aconteceu? Ou essa empresa, né? Não fez o pagamento desse serviço. Então, isso trouxe alguma dificuldade financeira para a minha família. Porque, todos, a maioria trabalhava na empresa, né? Meus irmãos, meu pai. E só a minha irmã que trabalhava. A minha irmã mais velha trabalhava no banco nessa época, né? Ela tinha 14 anos, 14, 15 anos. Desde cedo, eu não comecei a trabalhar, né? Então, e até isso me lembra a minha mãe, né? Que contava sobre meus bisavós, da parte materna, que perderam grande parte da fazenda lá no Japão, porque eles foram fiadores, né? Então, não... Teve uma dívida, tudo. Então, eles perderam grande parte do terreno lá no Japão. E, com a mudança daqui para a Vila Sônia, né? De casa, quando eu estava com uns 10 anos, eu continuei estudando no outro colégio, né? Noutra escola. Ensino básico, né? E eu ia com as minhas irmãs, né? Lá para a Dionis. Então, mas... Desde cedo, eu ia caminhando para a escola. E encontrava... Tinha um amigo que morava próximo. Eu passava na casa dele e a gente ia. Naquela época, era normal, né? As crianças, uns 6, 7 anos, andarem assim na rua, assim, ninguém acompanhando. Só ia até cedo, às vezes estava escuro, né? Antes das umas 6, 7 horas da manhã. Andava uns 2 quilômetros e ia até a escola. E, naquela época, não tinha tanto perigo, né? Então, logo que eu mudei, foi em maio. Aí teve as férias, né? Do meio do ano. Aí, quando voltou para a escola, eu recebi a notícia que um amigo que eu ia junto, né? Ele tinha morrido. Então, ele sofreu um acidente, né? Foi atropelado. Quando eu atravessava a avenida, né? Ele estava correndo atrás de pipa. Porque a gente não... A gente brincava muito de pipa nessa época. Então, só depois que eu fui para a missa de sétimo dia, né? Dele. Então, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei com um sentimento de culpa, assim. Porque eu achava que se estivesse junto com ele, talvez teria evitado esse acidente. Mas, com poucos recursos, né? Não podia fazer cursos, né? Depois, um tempo. Como muitos amigos faziam, tinha cursos preparatórios, né? Para entrar no colégio. Tinha cursos de datilografia, praticar esportes. Então, eu fazia muito... Não, eu quase ficava o dia inteiro em casa, né? Aí, em 1983, eu entrei no colégio, né? Um colégio do estado. Um colégio técnico. E eu sempre estudei em escola pública, né? E a classe que eu caí lá foi considerada a pior classe que tinha. Então, nesse ano, né? A gente também passou por um assalto em casa, né? Eu fui dormir cedo, porque tinha uma prova de física, né? No dia seguinte, eu falei, acho que eu vou dormir cedo para... Para poder estudar logo cedo de manhã em Trapaula. Então, só que nessa noite, eu acabei acordando. Com uma água, uma pontada para a cabeça. Então, fizeram uma limpa em casa. Então, a gente passou a noite em clara, esperando a polícia, né? Toda, fazer algumas coisas. E, no dia seguinte, eu fui fazer a prova. E também, nesse tempo, tinha muitas companhias, né? Más companhias, às vezes. E eu jogava muito cliperama depois da aula, né? A gente saía da escola, ia para o cliperama, ficava lá até tarde. E também, depois de um tempo, eu comecei a beber. E nesse primeiro ano, eu repeti de ano também. Então, meu pai já bebia e fumava bastante, né? Até que teve um problema no coração. Ele ficou internado uns dias. E o médico recomendou, né? Ou parar de fumar, ou acontece coisa pior. Então, ele parou de fumar. Só que ele também reduziu o trabalho também. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Um pouco tarde. Porque meus irmãos... Nós somos a família de nove, não é irmão? E meus irmãos sempre começaram a trabalhar mais cedo. Para ajudar na família, né? Então, era... Nessa época, tinha os darks, né? Então, era um dark, assim, sem roupa preta. Eu não usava roupa preta. Eu lia essas revistinhas de piada, tudo tal. Olhava, lia sério, sem dar um sorriso, sem achar graça em nenhum, né? Eu tinha muito sentimento de auto-punição. Assim, eu ficava vários meses sem comer. Comia só uma vez por dia. Então, eu tinha esse sentimento muito negativo no meu coração. Também tive problemas, né? De relacionamentos amorosos. Eu tinha dias que eu me sentia bem e miserável. Eu culpava meus pais, né? Por ter vindo para o Brasil e ter essa vida que a gente tinha. Então, meus pais chegaram a morar em casa de Sapena, lá no... Lá no Amazonas e até no interior de São Paulo. Como mostra aquele documentário, né? Da RepScience, o Vivendo na Era dos Milagres. Tem aquela família de Uganda que mora em uma casa de Sapena. Uma casa bem simples, né? Aí, depois, veio o plano Sarney e também o trabalho caiu bastante, né? Então, eu buscava um trabalho na minha área, né? E com 18 anos, eu não tinha nem condições de ter a carta de motorista, né? A carta de habilitação. E eu tinha... Perdia muitas oportunidades de emprego, né? Porque o pessoal exigia, assim, a carteira de habilitação e não tinha. Aí, depois, eu consegui um emprego, né? Eu até ia a pé, dava uns 4 quilômetros aí, para 4 e voltar, né? Só que esse... O salário é tão pouco que mal dava para pagar a despesa, né? De condição, refeição e algumas coisas que tinha que fazer de trabalho do colégio. Aí, depois, no final do ano, antes de terminar o curso, eu sofri um acidente, né? De trabalho. Um componente eletrônico estourou e pegou no olho, né? E aí, eu ficava afastado uns 2 meses. Aí, eu tinha dificuldade para enxergar e fazer os trabalhos, né? Que perdi essa visão tridimensional. Visão na distância, eu não conseguia ver, né? Aí, eu estava no último ano e falei para minha mãe, né? Que eu ia terminar o curso, mas não ia para a faculdade. Aí, depois de um tempo, né? Eu pedi até para demitirem da empresa e eles aceitaram. Então, isso aqui parece roteirinho de filme, né? Filminho de tempo. Então, a minha vida, assim, parecia aquele monte, uma pia cheia de prata, assim, prata suja, aquela mão de panela, tudo encrostada, gordurada, assim. Uma coisa difícil de limpar, né? Mas, por que será que a gente passa por tudo isso, né? Como assim, uma pessoa como essa pode estar aqui para orientar as pessoas, né? Então, aqui, esse mês, essa atividade já estava marcada para o mês passado, né? Só que foi adiando, adiando. Aliás, hoje está com os problemas e quase a gente não conseguiu fazer a atividade. E, esse mês, eu completei 5 anos aqui como missionário. Então, o que será que mudou na minha vida, né? Então, como muitas pessoas, a vida não é fácil, né? Apesar de eu ser o caçula, né? E todo mundo fala caçula dos homens e o pessoal fala que eu sou muito mimado, né? Então, quando eu tinha 18 anos, eu estava muito sem esperança e perguntei para um amigo, né? Se ele acreditava em Deus. Aí, desde pequeno, né? Eu gostava de aquário, né? Tinha uns aquários em casa e ficava observando os peixes, né? Aí, eu observava e pensava, né? Puxa, acho que Deus fica observando a gente aqui na Terra como os peixes, né? Eles querem que sejam felizes. E Deus quer que a gente seja feliz, quer que desenvolva. Isso é tudo bem, né? Mas, com o tempo e com um monte de acontecimentos, eu comecei a perder essa visão. E eu comecei a questionar até a vida e a existência. Mas, quando eu perguntei para esse amigo, ele falou assim, sim, eu acredito em Deus. Ele, assim, sem titubear, sem nada, ele falou assim, né? Então, parecia como um raio de luz que veio, assim. Ele disse assim também, que se meus pais ficassem no Japão, né? Talvez tinham tido uma vida melhor, mas talvez eu não tinha nascido também. Então, isso me despertou, né? Alguma coisa. E parece que teve uma orientação de algum anjo para falar isso por ele, né? Naquela hora. Então, em casa, assim, apesar de ser bem cipso, nunca faltou comida e nem roupa, né? A gente não tinha muita coisa, mas era o suficiente. Minha mãe sempre cuidou da casa, né? Fazia de tudo. Cuidava da família, fazia as compras, o orçamento doméstico, tudo cuidava. Ela costurava, lavava as roupas e, numa época, até não tinha nem máquina de roubar roupa. Acho que foi bem difícil, né? Ela acordava cedo para fazer as marmitas do almoço e, de noite, preparava o jantar. Assim, eu não via ela descansando, né? Era a primeira a acordar e a última a dormir. Então, eu percebi isso bastante quando a gente foi fazer um seminário de gratidão aos pais aqui da Repsas. Então, e quanto às bebidas, né? Acho que, não sei, foi por sorte, o arquivo do Mundo Sextil, eu não tinha muito dinheiro. Então, eu não conseguia, eu não ficava nos bares, tudo. O que a gente bebia eram nas festas, né? Então, teve alguns episódios, acho que uns 4, 5, né? E durante uns 3 anos só. Mas aí eu percebi que eu estava perdendo a memória. Quando eu bebia tudo tal, eu comecei a perder a memória. Aí eu não estava muito bem, né? E antes dos 20 anos, eu fiz uma promessa de não beber mais. Tá? Então, depois, um pouquinho antes dos 20 anos, eu tirei a minha carteira de habilitação, foi uns 2 meses antes. Eu era um motorista da turma, né? Então, dirigia. Porque o pessoal bebia, eu não bebia, então eu podia dirigir. Eu nem comia bombom que tinha licor. Mas eu quebrei essa promessa por duas vezes. Quando eu tinha uns 25 anos, né? Num happy hour lá dos meus colegas do trabalho, a gente foi pra uma chuperia e eu tomei um choco. Então, eu tinha quebrado essa promessa. Mas o mestre, assim, disse que não proíbe a bebida, né? Mas não é bom se embebedar. E até uns anos atrás, né? Numa comemoração de ano novo, eu bebi uma taxa disso, de champanhe. Era de uva moscatel, tomei pra experimentar. Então, e depois que eu prometia não beber mais, a vida começou a prosperar também. E os jogos também eram bem limitados, por falta de dinheiro. E foi um tempo, foi algo bem passageiro, tá? Hoje os jovens jogam muito mais, né? Você vê, toda hora, tem acesso no celular, tablet, qualquer coisa, tem muitos jogos, né? Eles podem jogar a qualquer momento. E quanto ao assalto que teve, né? Minha mãe, minha irmã, né? Disse o seguinte, na época, né? Ela falou assim, Nascemos sem tudo isso. Podemos recuperar tudo. Então, uma coisa que foi um desapego, né? E até um relógio que eu tinha novinho, né? Que eu ganhei do meu irmão mais velho. Eu me desapeguei, né? Então, desde essa época, nem relógio eu uso. Esse meu amigo que tinha perdido, aos dez anos, eu tentei lembrar, né? De como eu conheci e quando foi, né? Só que eu não consegui lembrar, né? Como foi que aconteceu? Como eu conheci? De onde eu conheci? Mas ele me ensinou uma coisa, né? O que é certo e o que era errado. Então, ele vivia com o pai, porque os pais eram separados. E ele pegava o dinheiro do pai, escondido, né? Então, acho que o pai fingia que não percebia, né? Só para cobrir a falta da mãe. E eu aprendi aquilo, que aquilo não era certo, né? Mas, nunca falei para ele. Mas, é uma coisa que ninguém falou para mim, que aquilo era certo ou errado. Mas, eu percebi que aquilo estava errado. Eu não fiz isso, né? Então, e depois, apesar de ter repetido de ano, né? Acho que eu não fui um mau aluno também. Porque naquela prova de física que teve, eu fui um dos únicos aí, bem, né? Então, o que eu repeti foi por causa de história, né? Porque eu estou com uma matéria, história que eu não gostava muito. Acabei ficando. Então, no colégio, eu tive um professor de eletrônica, né? No primeiro dia de aula, ele pediu para separar uma folha de papel e escrever o seguinte. O que é felicidade ou se você era feliz? Então, eu falei, nossa, que estranho, né? O que tem a ver eletrônica com felicidade, né? Eu era novo ainda, né? E, para mim, eu falei, não é. O que tem a ver, né? Aí, foi correndo de um em um, as pessoas respondendo, né? A classe era bem diversificada. Aí, um, uns três alunos antes de mim, falou assim, né? Aí, eu ouvia, ele falou assim, eu não sei o que é ser feliz. Ele tinha, assim, o dobro da minha idade, né? Aí, eu ouvi bem ele, né? Ele tinha, ele trabalhava o dia inteiro, morava longe. Ele perdia bastante tempo no transporte, dormia muito pouco, né? E, depois, ele nunca mais apareceu na aula. Então, eu percebi, puxa, as pessoas têm muitas dificuldades, né? Um outro professor, né? Que dava orientação profissional para a gente, disse o seguinte no final do curso, né? Vocês podem ser bons profissionais, mesmo que não cursem uma faculdade. Sejam bons profissionais. Então, tipo, uma dica muito boa. E, meus pais não me deram muitos cursos, mas eles me colocaram para estudar japonês, né? Quando eu tinha nove anos, até uns doze, eu estudei japonês. Então, eu frequentei durante esses três anos. E me ensinou muito a ter valores. E preparar para ver. No caso do colégio, eu parei, né? Então, aí, muitos que se prepararam, né? Para os cursos que tinham, acabaram não passando nos melhores colégios e acabaram estudando nesse colégio. Hoje, essas pessoas são bons profissionais, né? Ou foram para as técnicas... É problema técnico, não é problema com técnico. Que sou eu, tá? Caiu o link. Tá, volta. Então, na prece da cura, né? Que a gente faz aqui, através desse livrinho, um dos membros, tem a frase, né? Perdoai os nossos pecados antes de executar o ritual de cura. Então, perdoar é um passo muito importante para curar a doença. Jesus Cristo, né? Disse, quem dentre vós não tiver pecado, atira primeiro a pedra, né? Então, quais são esses pecados? Então, a gente fica muito obcecado, né? A gente fica cego, não usamos a correta visão e nos apegamos à matéria. São infindáveis desejos de... por objetos, dinheiro, sexo, bebidas, jogos, carreira profissional, honrarias. E os venenos do coração, né? Então, as queixas e insatisfações, a inveja, a desconfiança, mentiras, furto, violências e ira. Então, esses são alguns dos pecados. Então, talvez o pecado maior seja trazer infelicidade para as pessoas. Então, por que é importante perdoar? Muitas doenças são causadas por esses sentimentos negativos, sentimentos punitivos. Então, quando nós erramos, nós ficamos com esses sentimentos. Então, no livro As Leis do Segredo... O mestre diz que muitas pessoas buscam por seitas, por grupos religiosos e até médiums em busca de alguma graça ou perdão pelos seus pecados. Diz também sobre o risco de entrar para o mundo do crime e também de distorcer o coração por causa dos problemas da vida. Então, a gente tem que aprender e praticar a autoreflexão, que é muito importante. Perdoar é uma coisa bem difícil, mas é um aprimoramento. Então, como que a gente pode aprimorar a nossa vida? Ler os vários livros do mestre e aprender. A gente tem vários livros, músicas, que são mini palestras do mestre, participar das atividades, meditar, e também receber o Kigan. Então, tem o Kigan, que é o Kigan do perdão. O mestre recomenda a cada três anos fazer o Kigan do perdão e a gente recebe uma amaboli pequenininha. então, é um Kigan muito especial e depois de você receber esse Kigan, você sente um alívio nas costas, um peso nas costas que tira. E um dos Kigan que eu também solicitei uma vez foi o de obter o poder de cura, né? Antes de começar essa atividade de cura, né? eu fui solicitar esse Kigan. Eu lembro que até o monge Carlos lá do rio estava presente e tinha mais dois para esse Kigan. Então, a nossa vida pode ser mudada, né? A gente pode refazer a nossa vida, o mestre diz, como se fosse uma flor de lótus. Então, a flor de lótus, ela nasce em um ambiente, assim, bem cheio de lótus. Então, mesmo que o ambiente não pareça ser adequado, né? A gente consegue refazer a vida. Uma linda flor pode florescer em um lugar assim. Nós não somos perfeitos, né? Mas sempre estamos em aprimoramento. A gente está estudando, lapidando o nosso coração. Então, a gente está pulindo, né? O nosso coração. Então, a gente descobre o nosso verdadeiro eu como se fosse uma esfera dourada, né? Pode ser uma esfera pequenininha, assim. Ou pode ser uma esfera um pouquinho maiorzinha, assim, né? Então, a gente vai pulindo, aumentando o nosso tamanho dessa esfera. Pode crescer um pouquinho mais. Então, a nossa esfera pode aumentar bastante, tá? Então, o mestre diz sobre promessas e preceitos nesse livro do Dharma. Então, para quem... ele diz assim... Para quem praticar oferendas e preceitos, haverá o renascimento e a promessa de uma vida feliz no mundo celestial. Então, a oferenda é um aprimoramento também, aqui na Repscience. O preceito, né? Não é algo tão rigoroso como uma promessa, né? Às vezes você tenta seguir e nem sempre é possível, né? A gente faz muitas promessas durante a nossa vida e nem sempre a gente consegue, né? Cumprir. Cumprir. A gente fica muito abatido e, às vezes, nem toma uma ação. Fez uma promessa ali, eu não posso fazer isso, né? Então, bloqueia um pouco a nossa vida. E no livro Twice Born, um dos últimos lançamentos, aqui em português, né? Esse livro aqui. O mestre diz... A promessa mais importante para os abandos é aquela feita a Deus. Eu vou ler um trechinho. Aí ele diz assim. Eis as perguntas que eu gostaria que cada pessoa fizesse ao seu coração. Que tipo de juramento fiz a Deus? Como foi que fiz essa promessa? Quando você refletir a respeito disso, por favor, considere também o que significa para você mantê-la e cumpri-la. Então, irá perceber que significa usar seus pontos fortes para o máximo benefício das pessoas do mundo. Ao mesmo tempo que impede que suas fraquezas afetem os outros negativamente ou atrapalhem o trabalho deles. O acordo que cada um fez com Deus difere para cada indivíduo. Mas é extremamente importante lembrar sempre que você fez uma promessa a Deus. Então, esse livro vou sortear no final, tá bom? Na atividade. Para as pessoas que estiverem participando aí no chat. Então, eu acredito que eu tenho uma missão aqui no Brasil e acho que eu devo cumprir alguma missão aqui, tá? Por isso que eu estou aqui. Então, agora a gente vai se preparar para a sessão de cura, né? E vocês podem aguardar e acalmando o coração, tá bom? Então, daqui a cinco minutos a gente retorna para a sessão de cura. Nesse momento, daremos início a sessão de cura. As pessoas que estiverem acompanhando, por favor, quem não tiver o livre, fiquem em posição de oração, em posição de prece. E visualizem a luz do mundo celestial, canalizando aqui. Serão três vezes, né? A primeira para as pessoas que solicitaram aqui a nossa caixinha. A segunda para os voluntários, as pessoas que estão acompanhando, né? Visualizem que vocês estão sentados aqui, recebendo a luz do Senhor. E a terceira vez, nós vamos fazer para a sociedade, para as pessoas que ainda não conhecem a RepSites. Você acredita no poder de cura da luz do Senhor, é o cantar? Sim, nós, discípulos de Alcantara, supremo Deus e Buda primordial. Alfa, Elohim, Deus da Terra, Mestre de Uoukawa, iremos invocar, canalizar a luz do Senhor para a sua cura. Prece da cura, ó Senhor, é o cantar, sob vosso nome, nada é impossível. Todos os espíritos do mal, temem, ó Senhor, diante da vossa luz, todos os focos de doenças, só vem a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor, e curai as doenças. Em vós, em vós eu creio, ó onisciente e onipotente Senhor. Perdoai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. Eu cantarei! 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 a segunda vez agora visualizem que vocês estão aqui sentados recebendo a luz do Senhor é o cantar você acredita no poder de cura da luz do Senhor é o cantar sim nós discípulos de Alcantara Supremo Deus e Buda o primordial Alfa, Elohim Deus da Terra Mestre de Urohokawa iremos invocar a canalizar a luz do Senhor para a sua escura prece da cura ó Senhor é o cantar sobre vosso nome nada é impossível todos os espíritos do mal temem o Senhor diante da vossa luz todos os focos de doenças só tem a desaparecer ó Senhor transformai a vossa luz em amor e curai as doenças em vós eu creio ó onisciente e onipotente Senhor perdoai os nossos pecados dai-nos a força a coragem e a esperança para viver eu cantarei eu cantarei eu cantarei eu cantarei muito obrigado pela orientação agora a terceira vez será para as pessoas da sociedade você acredita você acredita no poder para a sua cura prece da cura prece da cura ó Senhor é o cantare sobre vosso nome nada é impossível todos os espíritos do mal temem o Senhor diante da vossa luz todos os focos de doenças só tem a desaparecer ó Senhor transformai a vossa luz em amor e curai as doenças em vós eu creio ó onisciente e onipotente Senhor Ofealis Hermes Gautama Siddhartha ó é o cantare onisciente e onipotente Senhor perdoai-nos nossos pecados dai-nos a força a coragem e a esperança para viver é o cantare é 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 o cantar e rir Muito obrigado pela orientação E assim encerramos a sessão de cura deste sábado Ó Senhor Alcantar, muito obrigado pela orientação e proteção Durante a extratividade Obrigado a todos, agora a gente vai para o sorteio O primeiro sorteio, o pessoal já conhece bastante O pessoal novo talvez não conheça É o CD de Tânia Uma música para combater o coronavírus Que ainda continua espalhando por aí Para quem foi Sueli Moreira Souza Parabéns Sueli Só enviar para a gente No e-mail aqui O endereço, tá bom? Para a gente ir encaminhando Agora o livro As leis do segredo As últimas palestras do mestre Estão aqui, muito importante Fazer a leitura desse livro Não é uma vez, são várias vezes Para quem ficou em um livro J. Sérgio Cunha J. Sérgio Cunha Depois a gente encaminha esse livro para você, tá bom? Então, muito obrigado às pessoas que participaram As pessoas que quiserem botar um comentário Alguma coisa, né? Manda uma mensagem para a gente E quem gostou pode pôr um ok Um joinha Ou se não gostou A gente teve muitos problemas, né? Hoje Mas conseguimos realizar essa atividade de hoje Muito obrigado pela participação E amanhã cedo tem atividade, né? O culto de domingo com a Maia, tá bom? Muito obrigado E vamos trabalhar, né? Pudir o nosso coração Estudar, continuar melhorando E querendo servir as pessoas, né? Com muito amor E ajudar o mestre Nessa missão dele aqui na Terra Muito obrigado a todos Tchau Legenda Adriana Zanotto